A burguesia não tem respeito pela natureza. A burguesia não tem respeito pelas pessoas. Hoje a gente pode dizer que nós somos protagonistas melhores da luta, do campo, porque o protagonismo, a gente se colocou no lugar do protagonismo. A nossa ecologia, o sol vem, o sol vem, o sol vem. O contexto da reforma agrária, o contexto de todo o MECD, a nível de Brasil, é agroecologia, onde essa bandeira que nos conduz na luta diária. Across the globe, multinational agribusiness has destroyed and displaced small farmers. But Brazil remains an active battleground, and the landless workers movement in Brazil, or MST, is right at the center of it. With over 1 million members, the MST is Latin America's largest social movement. Companheiros e companheiras, enfrentamos o capital internacional. Enfrentamos o estado burguês e oligarca. In Brazil, 70% of the domestic food supply still comes from small family farms, who are often threatened by the encroachment of multinational export operations. The MST organizes landless workers to take back the land that is not serving the needs of the people, and this includes defending it from multinationals, which largely produce goods for export and not to feed the people of Brazil. Even more remarkable is what they do with the land. The MST uses sustainable agroecology to repair the land that's been callously exploited for centuries for private profit. They also organize life, education, and labor on the land according to socialist values. Today, the MST has established agricultural settlements in all corners of the countryside, with over 450,000 families living and producing massive quantities of food. Among their accomplishments, they've become the biggest producer of organic rice in all of Latin America. It's no wonder why the MST has become enemy number one for the Brazilian far-right and agribusiness elite. The MST has faced violent reprisals from mercenaries of the big landowners and of extremist politicians. But the movement has defended their settlements and kept alive their vision of an agrarian revolution in Brazil. BT visited several settlements in the historically black state of Bahia, one of the movement's strongholds. The JC Rocha settlement has over 2,000 independently operated family farms where they grow only native crops in the interest of sustainable agriculture and remediating the land. The heart of the settlement is a school which teaches agroecology and agroforestry, named after one of the movement's founders, Egido Brunetto. The students are those who live on the settlement and prospective MST militants from the surrounding community. So, at the first time, we'll read a text that talks about the basic concepts of ecology and agroecosistema, which is from this book, Agroecology, Principles and Técnicas for a Organic and Sustainable Agriculture. So, you're going to get a question, I'm going to be here, and we're going to share with our colleagues, and we're going to help each other, and in this process, we're going to learn a little bit more. The school is a space of experience, a small space of production of popular experiences. Rafael, from the school's technical team, showed us some of the cutting-edge techniques used at the school. So, we wanted to make this space a little bigger, but here we have about 800 plants of café arábico, to show to the families that it's possible to produce café arábico in the Gulf of the Bahia. It's something that's not common. So, here it's a tutor alive. A primetra of the kingdom is cultivated in a tutor dead. What do you mean a tutor dead? It's a tutor of a eucalipto, but historically, you also get caught up with the pegamento of a primetra of the kingdom. The main threat to ecological sustainability in this region is the eucalyptus tree, a non-native species used for paper production and grown almost exclusively for export. And Brazil is its world-leading producer. Almost anywhere you travel in Rua Bahia, you can see the long, uniform rows of trees dominating the arable land and eroding the soil. To remedy the damage of the eucalyptus and other large-scale monocrops, the MST has taken it upon itself to plant 100 million trees that will rebuild local ecosystems. And it's doing so on land it seizes back, with over 10 million planted to date. This campaign all starts with the cultivation of healthy seedlings. Lucas, a farmer and MST militant from the Paulo Kageyama settlement, operates one of the over 300 seedling nurseries. as our trees that have suffered from the past, which is the Pau-Brasil, this is the Pau-Brasil, which is the Pau-Brasil, which is in extinção, because of the amount of the destruction of the trees that have been destroyed. I'll take a little bit from here, a little bit from here, and back to here. I've been doing it to this day of today, We have around 38 to 42.000 mudas, all made here in my living room, in the Fundo de Quintal. We have been forested a lot, where we found a lot of area devasted by the monocultivo of the eucalyptus. The agronegócio is being dismantled, we are on the contrary. We have this obligation, that we have a national campaign for planting millions of mudas. I have not sold any mudas, that I have not sold any mudas. It is from the whole assembly, and it becomes a collective, so that people also come to be engaged in this campaign, to planting mudas, so that we have an excellent space to serve. We have to do it. This settlement also has the distinction of being the first MST settlement in Bahia, established almost entirely by women. One such leader, Noissa, explained the history of the woman-led occupation. No ano de 2011 ele foi feita a primeira ocupação de mulheres do MST da Bahia aqui, onde 1.200 mulheres saíram de suas casas achando que ia ser mais um dia normal, só que não foi, porque não era como a gente estava acostumado a fazer a luta das mulheres. Todo mês de março enchia-se um ônibus de mulheres, ia para Salvador, discutia, debatia as questões de gênero, às vezes questões raciais, as violências, só que a gente estava querendo mais. E o mais foi fazer uma ocupação onde nós ocupamos uma área onde era eucalipto, e que hoje são 33 famílias assentadas. Nós ocupamos uma área que genuinamente foi feita com mulheres, essas mulheres vieram, pegaram nos sacões, cortaram todos os eucaliptos que iam aqui, cantaram, festejaram, estudaram, e as mulheres da Bahia se encontrou na luta e se forjou. Hoje a gente pode dizer que nós somos protagonistas melhores da luta, do campo, a partir dessa ocupação de mulheres que foi feita aqui. A gente se colocou no lugar do protagonismo. Não eram mais os homens que pensavam, que articulavam, que dirigiam, agora são as mulheres. Aqui no Brasil, nós somos um país genuinamente preconceituoso, racista, classista, e o apartheid aqui no Brasil não acabou. A gente sente isso quando a gente anda pela periferia, e nós do movimento social, nós somos o apartheid em pessoa, né? A gente está ali, é a margem da sociedade. Eu tenho que ir no Brasil o tempo todo, com o nariz chato, o meu nariz tem que ficar em pé. O tempo todo, porque senão alguém vai me atropelar, alguém vai passar por cima de mim. Se eu não fazer isso, se eu não me impor, se eu não gritar, se eu não for a louca, a histérica. Então, nós estamos hoje num estado que é 90% da população é negra, mas infelizmente muitos não se reconhecem, porque, claro, o estado oprime demais por você se declarar negro, porque mesmo olhando para você, para o seu tom de pele, já sabe o que você é, mas se você verbeira isso, parece que fica pior. E a gente todos os dias pega essa roda e gira ela, e gira ela, e gira ela para que as pessoas que estavam na periferia possam estudar, possam comer com dignidade, possam acessar o que elas quiserem. Essas operações de família são muito amplas, em termos de escala e de funcionamento, mas todas com a missão comum de produzir para o benefício do povo brasileiro, o povo brasileiro, enquanto sustentando o ambiente. Mr. Gil mantém um grande jardim de frutos brasileiros, vegetais e heróis, que ele produzia usando desigualdade orgânica do seu próprio sétimo. Ele mantém uma pequena pesquisa. Isso é bom. Claro, isso é muito bom. A indústria do vaso,蓮us do próprio carpiador, na região. Ainda a sódia é colocada para bom uso. No outro plot, Ricardo Jr. operou um still onde ele faz artesanal cachaça de açúcar de casa, utilizando os métodos tradicionais da região. Boa noite. Beyond simply serving the subsistence needs of the Brazilian people, for many, the agricultural labor carries a deeper spiritual mission. To reestablish the primordial connection between the people and the land, which capitalist development has severed. A lifelong MST militant and agroecology expert, Rinaldo embodies this ethos. We have a little coffee and, today, the multinational movement. And, in the last decade, here in the extreme south of Bahia, I would say that we've increased the Exército. And I think that the MST and the social movements need to reach the whole society, of course. Or by the process of access to the fight for reform agroal, or by the process of inclusion in education. But, in some way, this message of the social movements needs to reach the heart of the rural zone and urban zone, in some way. How do we do this? Now we have to go. Now we have to work with the natural resources of the Blackeau. Go, go! For a blackeau, oriundia to the health of the sanitary water, we are another process of the special Arenas Biodigestorum Bodelembrappa, where we produce a biof travess, which from the temperature of the boomer, we elevate the water, adicionado à água limpa via sistema de irrigação e que é colocado direto no pé da planta, sem contato nenhum com as mãos. Então aqui é meu segundo carro-chefe, é um projeto produtivo de produção de café agroecológico. Nós temos 10 linhas de café, começando com a linha de frutífero nativo e a cada 10 linhas uma linha de frutífero nativo. E ele está no processo de construção, então muitos elementos ainda vão entrar aqui. Então aqui a planta recebe água com adubo, tudo produzido na propriedade, sem nada externo, custo só de implantação. Composto orgânico e logo ao lado, produção de mudas. E o composto durante três anos, essa é a oitava pilha, que a gente consegue tirar oriundo da cozinha e do entorno, vem tudo para aqui. Então aqui é a goiaba, um dos carro-chefes, com sistema de irrigação, tem um microjet ali no meio. Isso aqui a gente chama de berço rico. Berço é uma estrutura para criar uma criança que é muito frágil, muito sensível, que ela precisa ter toda uma estrutura. Então esse policultivo no entorno da planta carro-chefe é uma forma de você estruturar o ambiente para que ela cresça mais saudável e que lhe dê retorno econômico com mais qualidade. Então fica oito plantas de abacaxi. Aqui nós já plantamos feijão, tomate. E você tem um aproveitamento macro da água. E o mais importante, as outras espécies que trazem alegria para o ambiente. Então isso aqui é o restaurante dos pássaros. De manhã eu acordo, eu quase não ouço música de rádio aqui. Eu culto as árvores que vêm me visitar. Mora aqui. Eu sou simples, eu sou um técnico simples que convivo na cozinha do agricultor. E que isso me fez uma pessoa melhor. Não foram os meus títulos, foi a minha forma de me relacionar com as pessoas que realmente para ser uma pessoa melhor a gente precisa ouvir as pessoas e aceitá-lo. Porque elas têm ideia tão maravilhosa quanto a tua que passou pelo banco de uma escola. Essa relação que a esquerda tem buscado no mundo inteiro. Porque a direita nunca mostrou isso. Quando ela mostrou, ela tem lado. Quando ela quis mostrar, ela tem lado. E a gente não pode ter esse lado desenhado dessa forma. A gente tem que ter o lado das pessoas, do povo, da sociedade. Que é um só. Viver bem. Viver por mais tempo. Desfrutar daquilo que a natureza nos contempla juntos. Eu sou a natureza. Vocês são a natureza. Tudo isso aqui é a natureza. Acho que só a terra é capaz de trazer isso de volta, essa reflexão. E os movimentos sociais têm um papel importante nesse processo. E assim, eu digo que eu fui feliz quando eu peguei o título da minha universidade. Mas eu fui mais feliz quando eu caí nas mãos do movimento. Porque ajudou a ser uma pessoa melhor e fazer uma reflexão mais contundente, mais apropriada do que é o eu. Do que é o nós. E isso não é um sonho meu. Não é somente um desejo. Mas eu queria que as pessoas trabalhassem melhor o seu coração e a sua forma de olhar para o mundo. Tudo e muito mais. Não é somente um desejo. Ele tem um desejo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL